É pra você meu sorriso, é pra você meu olhar, é pra você todo o meu amor Difícil de entender como simples gestos podem ser tão importantes Eu só quero te fazer mais feliz, mais feliz É pra você meu sorriso, é pra você meu olhar, é pra você todo o meu amor É pra você meu sorriso, é pra você meu olhar, é pra você o meu amor É pra você meu coração, eu escrevi meu coração É pra você meu sorriso, é pra você meu olhar, é pra você É prazer